Fez o cruzamento, olha a chance! Saiu o gol do homem! O artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Opa! É pênalti para o Remo! O goleiro Juan tá caído no chão, hein? Já mexeu a 5, então o Edu vai pro gol? É o Edu, o artilheiro da Série B com 16 gols, que vai pro gol agora tentar pegar o pênalti. Autoriza o árbitro! G2 contra Edu! G2 contra Edu! Pega o Edu! Olha a sobra! Tá sendo feita a checagem de invasão, né? Olha só! E foi anulado! E o jogador que invadiu, ele envolveu diretamente na jogada, né? Então por isso o gol foi anulado.